Mais um vídeo, terceiro vídeo da festa sombrais com o prefeito Dereck, primeira-dama Jênife, 2018. Mais pessoal, trio elétrico com Parangolé e com Tony Salles. Vai cantar mais uma música, Parangolé. A parte que ele dança com a mulher. ... ... Vem, vem! Me dê aquela roxadeira. Eu vou largar o cara, assim, meu pessoal. Só pra fazer uma brincadeira aqui. Porque o cara, esse negócio de ostentação, tá por fora, cara. Agora a onda é o seguinte. A mulher, a mulher experiente, ela faz parte dessa música aqui. Se liga na viagem, se liga na ideia. Eu cansei, eu cansei, eu não lembro quando a gente é pra festa de largo lá, não existia esse negócio de ostentação, a gente botava uma garpa de pitú, ele gira, de baixo do braço, a gente descia com o letro de batida, aquilo ali era a nossa ostentação, agora o cara tem que abrir chandô, tem que botar correntão de ouro, tipo esse aqui, tem que botar relojão, não é assim, aí se liga na ideia da música que rolou. Mas ele tira onda de plebadinho, tá bancando a mina, tá patando o que o tio, ele tira onda só porque tem grana, mas mulher retada gosta de homem na cama, quando chega a noite ela liga para mim, Sabe que o negão é quem te faz feliz, eu não sou brinquedo não, não vou negar, hoje lá em casa o barraco vai balançar. E que dizem que mulher retada gosta de ostentação, ela gosta mesmo é da plebada do bingão. E que dizem que mulher retada gosta de ostentação, ela gosta de ostentação, ela gosta de ostentação. Que dizem que mulher retada gosta de ostentação, ela gosta de ostentação, ela gosta de ostentação, ela gosta de ostentação. Muita ideia para mim. 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 Muita ideia para mim.